Olha só, se em algum momento da sua vida você já pensou em se tornar consultor empresarial e ajudar empresas de todos os tamanhos a superarem qualquer crise, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar por dentro como que funciona o programa Seja Consultor Agora. Eu sou Charles, sócio fundador da OICOS Consultoria, sou idealizador do programa Seja Consultor Agora e vou te mostrar na tela do meu computador todos os módulos, todas as aulas, todo o arsenal de ferramentas que você vai ter acesso e tudo aquilo que você precisa para iniciar mesmo do absoluto zero um negócio de consultoria e faturar em outros patamares. Se isso tudo te interessa, fica comigo aqui até o final, que eu vou te mostrar agora na tela do meu computador todos os detalhes do programa. Bom, como vocês podem ver, eu já estou aqui no meu gerenciador de conteúdo, essa aqui é a minha visão de produtor, mas eu vou já mostrar para você aí a visão do aluno, como que o aluno consome os conteúdos aqui do nosso programa, são mais de 10 módulos, dezenas de aulas por módulo e mais os módulos bônus que todos os anos são atualizados, todos os anos a gente atualiza aqui o programa e insere novas aulas. Eu vou abrir, por exemplo, aqui o módulo 2, para a gente ter uma ideia das aulas que você vai encontrar aqui no módulo 2. Primeira aula, o que é ser um consultor? Segunda aula, o que faz uma empresa de consultoria? Enfim, são várias aulas que têm realmente aí muita relevância para quem quer ingressar na carreira e viver integralmente da consultoria empresarial. Eu vou abrir uma dessas aulas aqui na visão do aluno, para você ver como que você vai consumir esses conteúdos. Olha, quem é aluno do treinamento tem essa visão na hora que acessa, através do seu login e senha, acessa com essa visão aqui. Você tem aqui as aulas, você vai poder avaliar as aulas aqui, marca ela como concluída, você assiste aqui, dando play aqui, e embaixo você tem aqui instruções, além de comentários, que você pode fazer, comentar nas aulas, eu sempre respondo esses comentários, vários links para você acessar outras aulas, e aqui embaixo materiais que você vai baixar em PDF. PDF, é assim que funciona em várias das aulas, né? Você tem conteúdos para assistir, aqui você também avalia a aula, né? Marca como concluída. Você tem vários conteúdos para baixar, você tem vários conteúdos para assistir fora das aulas, né? Você vai notar também que em algumas aulas eu falo diretamente aqui, apenas dando as instruções e mostrando aqui mais links também, com acessos ao grupo no Telegram, ao grupo no WhatsApp, né? Vários acessos, além de aulas que eu ministro falando, assim você vai ver aulas em que eu uso o Flipchat, né? Para poder explicar melhor cada uma das situações. Então, em algumas aulas eu uso esses mapas mentais aqui, em outras aulas eu uso o Flipchat. Flipchat, conforme a necessidade da aula, né? A gente acaba aplicando aí o recurso didático que a gente considera mais adequado. Então, você tem aulas como essa daqui, onde eu uso o Flipchat, né? Olha só. Eu vou chamar agora a sua atenção para essa aula aqui, que é a aula 00 do módulo 4, o arsenal do consultor, onde você vai baixar um arsenal de ferramentas. Você tem dois caminhos para baixar. Você pode baixar a pasta zipada ou você pode acessar aqui, quando quiser, direto do meu drive. Dezenas de modelos, termos de encerramento de contrato, responsabilidade técnica, termos de responsabilidade técnica, planilhas. Você vai encontrar aqui modelos de relatórios, modelos de contrato, modelos de proposta comercial. Tudo isso você vai encontrar aqui nesse arsenal. Você vai encontrar também aqui alguns e-books, como o Gestão Financeira de Ponta a Ponta e um arsenal, um verdadeiro arsenal de ferramentas e formulários que você pode utilizar como apoio aí ao seu trabalho na consultoria empresarial. Tudo que você precisa de ferramenta para fazer diagnóstico, para acompanhar o cliente, para gerar resultados para o seu cliente, para acompanhar os projetos de cada um dos seus clientes, você vai encontrar nesse arsenal do consultor, que é a aula 00 aqui no módulo 4. Como eu disse, são 10 módulos, é muito conteúdo, é muita coisa para a gente ver aqui, são mais de 90 aulas e decorrente desse treinamento, você recebe um certificado com 100 horas de carga horária. Então, gente, é tudo isso aqui que você vai receber quando você acessa o treinamento Seja Consultor Agora. No mais, é importante lembrar que, além de todos os conteúdos que você vai ter acesso através das aulas gravadas e das aulas ao vivo, que nós fazemos periodicamente lá nos grupos e no Telegram, você também terá um encontro comigo. Na verdade, um encontro não. Serão quatro encontros onde eu vou conversar com você sobre o seu projeto, identificar quais são os pontos de melhoria, onde é que estão as falhas e tudo aquilo que a gente precisa corrigir para que você construa a sua carteira de clientes e que você tenha um negócio próspero na consultoria empresarial. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.